Esta mãe encontrou o filhote de gazela de Thompson. A mãe gazela observa desamparada. A mamãe leopardo está encantada com a gazelinha. Mantém as unhas recolhidas para evitar machucá-la. Mas ela tem um problema. Se os filhotes estão a alguma distância, e antes que ela possa decidir como levar a gazelinha sem machucá-la, um outro jogador entra no jogo. Um leão, vendo a atividade, começa a se interessar. A grama alta esconde a gazelinha, mas o comportamento do leopardo é estranho. Quem sabe não é uma refeição fácil para se fazer. O leopardo se dirige para as árvores. A gazelinha se mexe, mas não está machucada. E o leão ainda não entendeu o que está acontecendo. O fornecimento de animais vivos com os quais os jovens podem praticar suas habilidades para a caça é essencial para o desenvolvimento de um predador. Então não é de se espantar que o Chita faça a mesma coisa para seus filhotes. Assim como o leopardo, o Chita também viu o filhote de gazela à distância, enquanto se abaixava para se esconder, e voltou para perto dela. E mais uma vez a gazelinha, muito jovem para reconhecer um predador, está desconcertada. Mas junto com o Chita estão seus filhotes. No momento em que a gazelinha corre, eles reagem. O instinto lhes diz exatamente o que fazer, mas eles têm que praticar para fazer direito. A rasteira. E mais uma morte causada pelo Chita. O corpo se mantém longe do alcance dos cascos e o grampo fatal na garganta. O corpo se mantém longe do alcance dos cascos e o grampo fatal na garganta.